Como o William Shakespeare contribuiu para a fantasia a ponto de, séculos depois, servir de inspiração para Neil Gaiman em Sandman. E aí, tudo fantástico com você? Cá estamos nós para mais um episódio da série Shakespeare Fantástico, onde, como o nome está falando, eu mostro as relações, as influências, os diálogos do grande dematogo William Shakespeare e suas contribuições para a tradição do Fantástico nas suas principais expressões da fantasia, do horror e da ficção científica. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal sobre, quando eu falei desse vínculo de William Shakespeare com o gótico, como Shakespeare contribui diretamente como uma influência para o romance O Castelo de Otranto, do José Walpole, e também os diálogos, a contribuição de Shakespeare para a tradição do horror, tá? E nesse vídeo aqui, eu vou falar de outra expressão do Fantástico, que é a fantasia. Fica a dica para você conferir a playlist aqui no canal, beleza? Enquanto eu estou falando aqui de fantasia, eu estou tratando especificamente, como vocês viram aí na capa do vídeo, da fantasia de portal. Para falar de fantasia de portal, estou usando as referências da obra Retorques of Fantasy, de Farah Mendelssohn, uma obra de 2018, se não me engano, onde justamente vai especificando os tipos de fantasia, fantasia imersiva, fantasia de mortal, fantasia de portal, fantasia imersiva, intrusiva, que, caso você queira saber mais, é só você conferir também o curso aqui do Fantástico, os histórias fantásticas como escrever fantasia, cujo link está aqui embaixo, para você dominar os diferentes tipos de fantasia, para você explorar nas suas criações, de fantasia, de contos, romances, games, quadrinhos e tudo mais, beleza? Ou seja, estou falando de uma fantasia vinculada ao processo de passagem de pessoas de nossa realidade, do nosso mundo, vamos colocar assim, nosso mundo regido por leis próprias, para um outro mundo onde se tem a presença da magia, a presença de criaturas fantásticas regulando a realidade desse outro espaço, beleza? E espaço é palavra-chave quando a gente está falando aqui das duas obras que eu vou tratar aqui, das duas peças de Shakespeare, que são o Sonho de uma Noite de Verão e também a Tempestade. É muito interessante porque cada uma se localiza em polos opostos na carreira dramaturga de William Shakespeare, tá? Primeiramente, o Sonho de uma Noite de Verão, ele vai se conectar, provavelmente, foi composta provavelmente em 1595, 1596. Vamos lembrar que as primeiras peças de Shakespeare são justamente do final da década de 1580, 1590, ou seja, ainda no estragem inicial, vamos colocar assim, do dramaturga inglês. Especula-se que essa obra tenha sido escrita, inclusive, ao mesmo tempo do Romeo e Julieta, porque ela tem traços em comum, ao passo que Tempestade já se colocaliza em 1611, né? 1611, 1612, e é comumente considerada como a última peça de William Shakespeare que ele publicou. E nesse aspecto, o que a gente vai perceber é que, nos dois casos, o Shakespeare trabalha com a tradição mágica, que ainda é muito forte na Inglaterra e Elizabethan. Isso é muito interessante porque a gente está falando de um momento de intensas transformações. Lembremos que Shakespeare é uma das grandes expressões do renascimento, do renascimento inglês, ou seja, do momento em que a ciência, o que a gente pode chamar de ciência, né? No final do século XVI, a ciência estava ganhando corpo, inovações científicas estavam aparecendo, Portugal e Espanha estavam se lançando aos mares, isso é muito presente na tempestade, por exemplo. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que qual o lugar da magia no campo desse, né? Onde o discurso racionalista estava forte na cultura da época, né? Nesse aspecto, inclusive, fica a dica para um livro muito bom, daqui do Keith Thomas, Religião e o Decrimo da Magia, pela capinha, vocês já estão vendo tudo, né? Onde, justamente, o Keith Thomas vai trabalhar com essa permanência do maravilhoso na mentalidade das ruas da Inglaterra e Elizabethan. Olha o título aí, ó. Crianças populares na Inglaterra, séculos XVI e XVII, daqui do Religião e o Decrimo da Magia, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que, ao mesmo tempo que você tem inovações vindas do mundo islâmico, inovações do mundo clássico, sendo adaptadas na era dos descobrimentos, né? Da era dos mares, que impulsionam as grandes potências europeias a se lançar aos mares, ao mesmo tempo, nas camadas populares, você ainda tem a forte presença dessa base, muito marcada por crenças vindas do mundo pré-cristão, dessa presença de fadas, de faunos, ou seja, essa tradição, tanto do mundo celta, do mundo greco-romano, coexistindo, de forma tensa, inclusive, com o discurso cristão que vai ganhando corpo na Europa desse período, tá? A gente está falando aqui do final do século XVI, comecinho do século XVII, tá? E é nesse contexto que o Shakespeare vai trabalhar usando esse repertório das ruas, essa matéria-prima das ruas que captura a imaginação da sua audiência para as suas peças, tá? No caso do sonho do Mano de Verão, eu estou falando da tradição da fantasia de portal, a gente está falando de uma peça com forte base em clássicos da antiguidade, com metamorfose do Ovidio, com o asno de ouro do Apuleio, em que o tema da metamorfose é muito forte, e também a questão das fadas. As fadas já circulavam, essa criatura, esses pequenos seres, nas peças, nos romances de século XIII, século XIV, das linhas arturianas. Isso, inclusive, é uma coisa que eu explico bem aqui no prefácio que eu fiz, tive o prazer de escrever o prefácio aqui para essa coletânea da Editora Wish, os melhores contos de fadas celtas, onde eu explico justamente o que são as fadas, o seu físico, suas formas de agir e tudo mais. Então, aqui, as origens celtas e seus personagens literários, onde eu escrevi o prefácio, aí eu explico justamente essas questões, essas figuras tão cativantes. E aí, nesse prefácio, eu falo brevemente que a gente vai ver que, apesar de sua presença em lendas arturianas, vai ser justamente na Inglaterra elisabetana, durante o reinado da Rainha Elizabeth, que a gente vai ter a figura da fada sendo consolidada e disseminada, virando matéria-prima para a matéria literária, no caso aqui, o drama, o drama e a poesia. Se você pegar, por exemplo, obras como The Fairy Queen, do Edmund Spencer, que inicialmente seria uma coletânea de 12 livros, a gente está falando aqui no poema alegórico, onde, simbolicamente, a Rainha Elizabeth se torna Rainha das Fadas, a gente vai ver que é aqui nessa obra que a gente vai ter o estabelecimento da fada, da forma que a gente conhece hoje, como criaturas diminutas, bonitinhas e tudo mais, essa tradição aí que as crianças lembram muito bem por conta de Tinkerbell, né? Tinkerbell, Sininho e tudo mais, né? Então, a gente vai ver que é nesse ponto da Inglaterra elisabetana, nessa década de 1590, que as fadas vão assumir esse papel, principalmente nesse contraste, o seu espaço, olha o espaço de novo, o espaço da floresta, o espaço que é diferente do espaço das aldeias, os espaços das cidades que estão se formando, né? Então, aqui, enquanto fantasia de portal, a gente vai ter sempre essa passagem do mundo para o outro. E essa tradição do Edmund Spencer vai também ser disseminada num sonho de uma noite de verão, do William Shakespeare, que, como eu falei, de 1595, 1596, mais ou menos, quando ela foi composta, a gente vai ter novamente essa discussão. É uma comédia, uma comédia que, inclusive, também trata de temas sérios, em que você vai ter, basicamente, são dois casais, né? Dois rapazes, dois moços, que estão fugindo para viver seu amor e, adentro, uma floresta povoada, povoada por fadas, povoados por seres fantásticos, incluindo aí o rei Oberon, o rei das fadas, e também a rainha Titânia, a rainha das elfas, o casal, né? E, além do Puck também, uma figura de Trixer, que é marcada por pegar peças e tudo mais em todo o mundo, em todas as circunstâncias. E aí, as aventuras vão se desenrolando, mas o que marca aqui é justamente essa questão da passagem de um ambiente, de um ambiente, vamos dizer assim, urbano, né? Do ambiente de casas, para a passagem para outro território, para outro mundo e destaque, que é essa passagem da floresta, como no caso aqui, típico da fantasia de portal, né? Em que você sai de um mundo, você adentra um outro mundo, e aí, lá dentro, você vai ter guias e tudo mais, que vão te explicar os princípios desse mundo, e aí você vai sofrendo, vamos falar assim, até você entender as regras para você manejar lá dentro, né? Lembrando, novamente, que isso é explicado em detalhes, até mesmo para você criar isso, no Stories Fantásticas de Como Escrever, módulo Fantasia, cujo link está aqui embaixo para você conhecer, né? Também, além dessa tradição do Sonho de Uma Luz de Verão, você vai ter também essa presença da fantasia na peça Tempestade, de 1611, 1612, do Shakespeare, né? Normalmente considerada, como eu disse, a última peça do Dematurgo inglês, em que você vai ter a figura do Próspero, o Próspero que aqui se coloca como o mago, né? Um detentor de poderes mágicos, que está isolado em uma ilha, vive nessa ilha com a sua filha Miranda, Próspero, que era um duque de Milão, que foi deposto em uma artimanha feita pelo seu irmão, e justamente por conta disso, Próspero prepara uma vingança, e ele usa os seus poderes de manipulação do tempo, do clima, para poder trazer, para poder causar um naufrágio, um naufrágio do navio que está seu irmão, o duque de Milão, né? Que tomou o posto de Próspero, e também do rei de Nápoles, o Alonso, Alonso, se não me engano, que, ou seja, os dois, e os dois acabam sofrendo naufrágio, parando na ilha de Próspero, né? E junto com esses dois reis, está o filho do Alonso, o príncipe Ferdinando. Acaba que Ferdinando e Miranda se apaixonam, né? E a própria questão da vingança vai sendo resolvida ao longo da peça, tá? E, afinal de contas, o Próspero foi parar nessa ilha, de onde que ele conseguiu esses poderes? Então, a gente vai descobrir como é que o Próspero, ele acaba usurpando os poderes mágicos, os poderes da ilha, de uma feiticeira. A feiticeira é essa que é a mãe de outro ser, de outra criatura, o Caliban, que é um ser, de forma humana, um ser disforme, e também ele acaba manipulando, usando outros espíritos da ilha, como Ariel, o Elemental do Ar, para poder causar as tempestades e manipulação do tempo, de forma a levar as suas vítimas, vamos colocar assim, a loucura, de forma a ter a sua vingança concluída. Mas acaba que o amor, o amor sempre acaba se resolvendo tudo, né? Aqui também, você vai ter essa questão da fantasia de portal, onde você tem o mar como mediador, então você tem personagem que sai da Europa, de Nápoles, de Milão, e atravessa o mar, o mar é o caminho, e adentra num outro mundo mágico, que no caso aqui, é a Ilha do Próspero, onde lá vai viver as suas aventuras, as suas aventuras fantásticas, ok? Então aqui a gente está vendo nos dois casos, elementos que a fantasia depois vai utilizar, tanto que no século XX, na década de 90, o Neil Gaiman, o roteirista, Neil Gaiman, usou esses elementos, essas duas obras, na série Sandman, Sandman, que por si só, lembrando que tem, eu fiz alguns vídeos aqui sobre a série Sandman, vou deixar marcada em cima também, onde você tem a presença também de elementos da fantasia, do horror e tudo mais, nesse caso aqui, tanto o sonho de uma lua de verão, quanto também a tempestade, aparece no arco do personagem William Shakespeare, dentro da série Sandman, logo no início, a gente vai descobrir, numa das aventuras do Sandman, a gente vai descobrir que Shakespeare teria feito um pacto, vamos falar assim, algo que não fica muito claro, com o próprio Mofeus, de forma que ele pudesse ter acesso a sonhos, e se tornasse um dramaturgo de destaque no seu tempo, e acaba que fica, como pagamento ao Senhor dos Sonhos, fica a questão de duas peças a serem criadas, que uma delas é o sonho de uma luta de verão, em que você vai ter a extensiva presença desses personagens, Titânio, Beron, quando eles, na mitologia de Sandman, eles já não estão mais no nosso plano, mas eles vêm ao nosso plano novamente, aí já vira até uma fantasia intrusiva, quando elementos, seres fantásticos, adentram a nossa realidade, e aí esses seres chegam à nossa terra para assistir a representação da peça, da peça da Companhia de Shakespeare, no meio do campo, e também você vai ter, até no processo de metaficcional, o Shakespeare escrevendo a sua última peça, A Sonho de Uma Luta de Verão, também nessa linha, daí, da trama de Sandman, então são histórias diferentes, mas que mostram como que a contribuição de Shakespeare para a fantasia, inspirou, inspirou Neil Gaiman, a também fazer a sua releitura, dessa conexão do dramaturgo inglês, com essa vertente do fantástico, beleza? Mas, queria saber de você, se você já leu essas duas peças, A Sonho de Uma Luta de Verão, e a Tempestade, e também quais foram as suas impressões, quais são os outros elementos de fantasia, não falei aqui das criaturas, normalmente consideradas como bruxas, de Macbeth, porque eu vou fazer um outro vídeo, sobre essa ligação com o Weed, beleza? mas também está presente aí, então deixe seu comentário aí, não esqueça de deixar sua curtida, para que esse vídeo alcance mais pessoas, se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição, muito obrigado pela sua presença, até a próxima! Confira outros vídeos como esse, na playlist abaixo, e se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, e indique o canal Fantastic Cursos, para outras pessoas fantásticas como você, muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima!